... o HCN, ele que é diretor assistencial do HCN aqui da cidade de Uruaçu. HCN, gente, que é um sucesso em toda a cidade de Uruaçu, um presentão pra gente. A gente considera aí, né, todo o norte goiano como presenteados aí com essa unidade que tem feito e muito pra toda a população de Uruaçu e região. E o diretor assistencial, João Batista, vai falar com a gente sobre mais um programa que acontece aí nesse mês. É uma campanha, João. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Até convidar você a aproximar um pouquinho mais aí do nosso... Isso, ok. Você vai dando as dicas porque a gente não tem prática com esse tipo de instrumento aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, agora sim. Mas bom dia pra você, bom dia pra todos os seus ouvintes. Obrigado pelo espaço que vocês estão cedendo pra gente poder chamar um pouco da atenção, né, mais uma vez, pro cuidado da saúde, desta vez com a direcionamento pros homens, né. Cuidado da saúde pros homens. Aí você realmente falou, chamar atenção, né, porque homem, a gente sabe, né, existe, não é uma cultura, né, mas que hábito é esse dos homens de não se cuidar se não tiver ali meio que sacudindo, dando alerta, né, João? É, na verdade, eu acho que tem um pouco, sim, de cultura, né. Isso traz, né, lá de trás uma questão de que o homem é inabalável, né, ele é durão, né, só vai quando não aguenta mais, né, que ele vai procurar o médico. E essa é uma realidade que a gente já tá tentando mudar há muito tempo, eu acho até que ela tem mudado, sim. Mas o contexto em que se vive, né, a situação regional e a própria instrução da pessoa faz com que esse homem, ele procure o serviço de saúde a título de prevenção, né. Não é, não digo aqui no caso de um tratamento, mas a título de prevenção. Então, é, mas isso é muito discreto, né, isso precisava ser mais, né, a gente percebe que a mulher, ela, desde menina, ela já é instruída, ela já é orientada, né, logo no início da atividade sexual, ela já é orientada no ginecologista, já passa por uma série de exames, então, desde muito cedo isso acontece com a mulher, o que não acontece com o homem, né, então, é, já, isso já vem de, né, de muito antes, então, a gente precisa mudar essa realidade, né, o homem, ele precisa se cuidar, né, a saúde, ela, ela, ela pode ser preservada, né, então, assim, hoje, o recado que a gente já dá desde o início é que tudo que você descobre, ou qualquer doença, independente da doença, mas qualquer doença que você descobre no início, né, ou se você procura tratamento ou recurso logo no início de sintomas, você tem grandes chances de cura, né, e tratamentos muito menos agressivos, né, porque, assim, em contrapartida, a tecnologia, né, na área médica, ela tem evoluído, assim, astronocamente a cada segundo, né, então, assim, os remédios estão melhores, os tratamentos estão menos invasivos, são menos dolorosos, são mais rápidos, isso, só que aí, de novo, nós vamos, eu vou reforçar muito isso, precisa prevenir, precisa procurar o médico, precisa procurar o serviço de saúde o quanto antes, né, isso é fundamental. Então, atenção, você, homem, nós temos uma audiência imensa, principalmente aí, nas empresas, né, que acompanham o pessoal da ferrovia, pessoal aí, que tá trabalhando, né, aí nas rodovias da cidade, ao redor, né, da cidade de Uroço, tá sempre com rádio ligado, galera também, sempre aí nas empresas, sintonizados, ouvindo a Uroço FM através do site, então, a gente aproveita aí esse espaço que a gente tem na vida desses homens, né, que gostam muito de curtir muita música, né, ouvir as informações e realmente chamar atenção pra esse momento. Porque a gente percebe também, João, que a maioria dos homens, ó, homem é corajoso, gente, mas o tal do homem pra procurar um médico, parece que ele tem um medo, né, de tá procurando um médico, pra se cuidar, até como você mesmo falou, o momento agora é o quê? Prevenção, né, até pra saber se tá tudo bem, né, se não tiver, opa, de início aqui, pode ser controlado, né. Então, o que você diria realmente pra esse homem que tá ali, que de repente nunca teve essa curiosidade, ou nunca passou pela cabeça dele, ó, peraí, eu tô com 40 anos hoje, deixa eu procurar, não tô sentindo nada, mas deixa eu procurar um médico pra saber como é que tá a coisa. Bom, é, eu vou pegar a sua fala, né, de que o HCN é um presente pra região. De fato, eu acho que, assim, até há muito pouco tempo, há um ano atrás, né, o HCN, ele ainda não existia como hospital geral, então, assim, as possibilidades eram menores. Não é que elas não existiam, e aí eu chamo a atenção para as informações. As informações existem, mas a gente não gosta de buscá-las, de procurá-las, e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, então a gente, às vezes, até desvia do assunto, quando o tema é um pouco agressivo, falam que você tem que ir lá, você tem que passar por um exame, né, você vai ter que perder meio dia de serviço pra ir, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é, hoje o HCN, ele é um hospital, né, terciário, um hospital de alta complexidade, que oferece todo tipo de serviço necessário para o tratamento das pessoas, né. Neste caso, né, que nós estamos falando hoje, falando do Novembro Azul, né, que tem um enfoque muito grande na prevenção do câncer de próstata. Então, assim, nós estamos com uma campanha, essa campanha, ela está sendo promovida pelo IMED, que é a organização social que administra o HCN, então, e ela administra outros hospitais aqui em Goiás também. Então, a cidade de Formosa, né, o Hospital Estadual de Trindade e o Estadual de Formosa também estão fazendo a mesma campanha, né, como a abrangência aqui do seu programa é grande, acho que vale a pena falar isso, porque aonde for mais perto para esse homem procurar o serviço, ele pode procurar, né. Então, a partir da semana que vem, do dia 21 ao dia 25, né, é uma semana que foi instituída para a gente fazer essa campanha. Então, os esforços estão concentrados nessa campanha para que a gente consiga realmente fazer um rastreio, né. Ah, mas eu não tenho sintoma, mas eu gostaria de fazer uma avaliação. Posso? Pode. Então, existe nas redes sociais do hospital, né, do IMED, os cards que coloca, que apresenta lá o endereço para fazer, né, o preenchimento. Tem o número de telefone que você manda, é um WhatsApp, e aí ele te dá um direcionamento bem simples, é um formulário bem eletrônico, bem rápido, que é preenchido. E aí a equipe técnica vai fazer contato, vai fazer o agendamento, e assim, vai ter critérios e ou não, né. Então, assim, mas todo homem, eu chamo a atenção aqui para todo homem, né, fazer esse, aproveitar esse momento em que o HCN está disponibilizando, né, essa possibilidade. A ideia inicial é consulta, né, atender as consultas, e fazer os exames que são necessários, caso a avaliação médica, né, a conduta médica estabeleça a necessidade. Então, assim, é muito importante que as pessoas aproveitem esse momento. Olha só, gente, no último mês, né, no último mês aí de setembro, nós recebemos a equipe do HCN aqui falando sobre o outubro, né. Outubro, foi no outubro. É isso mesmo, outubro que já abraçou essa campanha aí para as mulheres, né. E agora, a vez dos homens, gente, a gente sabe como o João mesmo falou, as mulheres costumam aderir mais, né, a esse movimento, elas respondem, né, melhor aí a esse chamado. Então, os homens, agora, no momento, é ser um cuidado, né, especial aí com a sua saúde e tem um contato também, né, que ele pode fazer. Não precisa ir até lá só para agendar. Não, não, não precisa. Ele entra em contato, né, pelo número do telefone, ele manda uma mensagem e aí, automaticamente, ele vai escolher qual é o hospital, no caso aqui do nosso HCN, ele clica no número, é o número 3, ele clica no número 3 e aí as instruções já vêm para ele seguir com pouquíssimas informações, é muito rápido. Para esse agendamento. Exatamente, para a equipe receber o contato dele. Faz uma triagem ali, né, inicial. Olha só, gente, anote o telefone aí, ó, você que está curioso para saber, quer conhecer, quer aproveitar esse momento, o telefone é o 62, é através de WhatsApp que você vai agendar, tá? Isso, isso mesmo. 62-3121-5418, anota aí, ó, 62-3121-5418, tá? Então, você que está no seu trabalho, você homem, estou falando para você, ó, gente, pessoal da Construção Civil, sei que está em peso, ouvindo a 93.5, já aproveita a gente aí, vai lá, faz a sua consulta, faça esse acompanhamento, aproveite que você tem, totalmente gratuito, né? Exatamente. Totalmente, gente, gratuito. E o detalhe é o seguinte, daqui a pouquinho eu até quero conversar com o João a respeito aí desse acompanhamento depois, em caso de um diagnóstico positivo ali para, né, para o problema, para a doença. O João vai contar para a gente já, já, qual que é a estrutura aqui do HCN. Hoje eu ouvi, né, recentemente, mas você que está ouvindo a 93, talvez ainda não conheça, mas você vai se encantar, tá bom? E é o seguinte, o telefone para contato é o 62, anote aí, 62, 31, 21, 54, 18, para essa campanha específica do Novembro Azul, tá? E, João, quem está em casa, por exemplo, está o pai lá em casa, às vezes o pai tem aquela resistência, mas não é aquele momento do filho fazer aquele pedido carinhoso para o pai? Pai, pai, por mim, então, né? Eu até queria chamar a atenção, porque a nossa campanha, né, ela tem um slogan e ela fala que a cor muda, mas a luta não muda. Não muda. Então, faz-se uma referência, igual você falou, né, do Outubro Rosa para o Novembro Azul. É como se fosse uma passagem. A gente cuidou da saúde da mulher com mais ênfase, né, na... E aí a gente trata muito a questão da prevenção do câncer de mama. E agora a gente faz a mesma coisa, mas focando no homem. Então, vale um recado para as mulheres aqui também. Porque a mulher tem um poder de convencimento incrível. Então, a filha que convence o pai, a esposa que convence o marido, né, eu acho que, assim, eu chamo a atenção, inclusive, para que as mulheres nos ajudem. É difícil fazer campanha para a saúde do homem, né, justamente por todo esse contexto que a gente já falou. Mas não se pode desperdiçar uma chance dessa, né, onde se tem uma estrutura impecável, onde se tem especialistas, né, que vão estar atendendo esses pacientes, né, esses homens que vão lá fazer a consulta, né, tecnologia de ponta na realização dos exames. Então, assim, nós temos disponível, o HCN tem disponível todo o recurso necessário. E nós estávamos falando desse início, né, que é a parte inicial mesmo. Começa com a consulta, com o conhecimento do quadro clínico do paciente. E aí depois vai evoluindo. Vamos supor, igual você citou, a questão da doença. Se porventura for diagnosticado uma doença ou um câncer, nós temos toda a estrutura para tratamento também. E quanto antes, melhor. Seja ele cirúrgico, seja ele clínico, e o quanto antes, melhor. O sucesso do tratamento é outra realidade, né, no início. Olha, então, atenção, gente. Pai, você pai, né, que está aí em casa... Eu não vou nem chamar atenção para o pai nesse momento. Porque, assim, eu queria até... A minha atenção para o pai seria assim, pensar no seu filho, né? A gente faz as coisas sempre pensando nos filhos. E lógico que a gente deveria pensar em nós mesmos ali, né? Mas para aquele pai que prioriza, né, filhos, a família, acima de qualquer coisa e acaba deixando o cuidado para ele. Pensa, então, nessas pessoas aí, né, que de repente essa ausência sua de cuidado, ou não dá atenção para a sua saúde, né, que pode atrapalhar e muito, ou até fazer com que não tenha sucesso algum tratamento caso seja necessário, né? Então, ou seja, você vai deixar essas pessoas sozinhas, você não se preocupa com isso, né, ô João? Então é um momento de... E essa realidade, infelizmente, ela existe. Sim. Por preconceito, né, por achar que isso não vai acontecer com ele, por não valorizar os sintomas que de repente... Já tem ali. E não é coisa que acontece do dia para a noite, é coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Não é tão rápido assim, né, falando do câncer de próstata. Então, assim, as pessoas podem morrer por isso. Sim. Né? Então, assim, é o momento de sensibilizar mesmo para que as pessoas se dispam desse medo ou desse preconceito, né? Porque o preconceito é muito estranho, né? Você ter um conceito antes de conhecer... Sim. Sabe aquela história? Primeiro eu faço alguma coisa e depois eu digo se é bom ou se não é. E por falar em preconceito, por falar em medo, os temores, né, dos homens aí em geral de fazer um exame, né? Principalmente para diagnosticar aí, por exemplo, um câncer de próstata, né? Sim. A gente sabe que tem vários outros métodos hoje. Não apenas aquele que todo mundo conhece, o famoso TOC ali, né? Sim, isso, isso. Conta aí, João, deixa essas pessoas mais calmas e serenas aí para procurar o agendamento aí para fazer esses exames. É assim, existem, né, vários exames. A conduta médica, ela tem, né, várias alternativas, né? É fato que a dosagem do PSA, que é um exame específico, né, do antígeno prostático e o exame de TOC, que são dois exames que basicamente não tem custo e são indolores, né, são exames simples de fazer e são eles que são capazes de detectar uma alteração na próstata. Então, feito essa identificação, aí se parte para os demais. Tem os exames de imagem, a tomografia, a ressonância magnética, né, e mais para o final, né, tendo todos os indícios de câncer, se faz a biópsia, né, que vai definir mesmo se o paciente tem um câncer ou não tem um câncer. E aí sim, depois estabelecer tratamento. O que a gente tem, e aí não é papo de profissional de saúde, né, mas o que a gente tem para dizer é que as pessoas não tenham medo, né, passar por um tratamento, passar por um processo que é demorado, que pode ser doloroso, pode ser evitado, né? Então, assim, buscar atendimento é agora, né, tem-se a oportunidade, tem-se a possibilidade, né, com garantia de segurança, então, assim, não tem motivo para a gente não buscar o atendimento, né? E essa questão do preconceito, né, as pessoas evitam, inclusive, falar, né, porque a primeira coisa que as pessoas falam, principalmente quando a gente vai dar alguma orientação, a pessoa fala, mas precisa fazer o exame de toque? O médico, ele vai conversar com o paciente, ele vai examinar o paciente, vai colher a história e vai estabelecer qual é a conduta. Através dessa conversa inicial? Através dessa conversa. Por isso, a primeira coisa, o primeiro passo é a consulta, né? E o paciente, ele não vai ser obrigado a fazer o exame, né, se ele quiser se recusar, não, não vou fazer de jeito nenhum porque eu não quero fazer pelos motivos dele, a gente tem que respeitar, né, enquanto profissional de saúde a gente respeita, né? O que a gente garante, aí eu vou repetir, que é indolor, né, que não vai ferir a masculinidade de ninguém. Jamais. Que não é uma coisa assim, é tão agressiva. Eu acho que a gente precisa de pensar na nossa mãe, na nossa filha, na nossa esposa, que passa por exame ginecológico com uma frequência muito maior do que uma vez por ano. Que tem que fazer mamografia depois de uma certa idade, ou seja, tem-se uma exposição... A mamografia não é indolor, né, pra muitas mulheres ali, inclusive, né? Então, assim, e elas passam por isso porque sabem da importância que é o exame. Então, eu acho que vale a pena fazer essa reflexão, é um apelo mesmo, né? Pra que pense na sua parceira, na sua mãe, na sua filha, que se cuida, né? Pra que ele também possa achar o caminho, de repente se sensibilizar e buscar esse recurso. Uma outra coisa que é importante é a pessoa se conhecer, né? Se atentar aos sintomas, aos sinais que o corpo vai dando. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, algumas coisas são naturais de acontecer, né? O corpo vai ficando mais lento, mais frágil, vai mudando. E é uma mudança gradativa, é uma mudança lenta que acontece. Mas a gente pode trabalhar isso desde muito cedo. Então, quando se fala, né, mas o que eu posso fazer pra prevenir, por exemplo, o câncer de próstata? Nós estamos falando de hábitos de saúde, tá? De alimentação saudável, de pouco açúcar, de evitar gordura, de manter esse movimento, né? Fazer atividade física, manter o peso dentro do seu padrão ideal. É basicamente isso. Não tem nenhuma receita milagrosa, né? Então, é muito fácil. É muito barato se prevenir, né? E quando a gente fala de sintomas, porque aí entra a dúvida de muitas pessoas. Nós estamos falando dos sintomas voltados pra questão urinária mesmo. É possível, então, dar essas dicas aí pra quem tá em casa começar a observar? Exatamente. Eu acho super importante e, assim como se perceber, é conversar sobre o assunto. Então, quem tá ouvindo a gente agora, de repente, na hora do jantar, na hora que chega em casa, fala, olha, escutei um assunto hoje, aí fui buscar na internet também, ou ouvi falar sobre esse tema. E eu tô sentindo isso, né? Eu percebo que está acontecendo. Ou não tá. De repente, é um filho que tá conversando com o pai, né? Ou com o irmão. De repente, a pessoa pode estar sentindo alguma alteração, né? Por exemplo, a dificuldade pra urinar. A pessoa tem dificuldade mesmo. Ela sente vontade, ela vai no banheiro, mas tem dificuldade da urina sair. É um sintoma, tá? A mixão frequente, ou seja, ir no banheiro toda hora e fazer um pouquinho é um sintoma. Dor pra urinar, dor na região pélvica é outro sintoma. Sangue no sêmen é um sintoma importante. A dificuldade pra iniciar o jato da urina e pra finalizar também é um sinal, né? Então, são coisas muito voltadas pra questão urinária, né? E aí, às vezes, começa muito discretamente. E o homem vai deixando, vai deixando e se acomoda. E até se acostuma. Sim. Até que comece a doer, né? Até que comece a doer mais, porque a próstata vai aumentando de tamanho, vai comprimindo o canal da urina. E aí, com o tempo, vai dificultando. E às vezes, o paciente chega pra gente já no estágio muito avançado. Onde pouca coisa, né? Onde pouca coisa pode ser feita. E aí a gente tem que apelar pra medidas paliativas. Ou seja, não tem mais jeito de curar. A gente tem jeito de dar conforto, dar segurança, dar dignidade. Mas a gente não consegue fazer muita coisa mais. Então, assim, parece repetitivo, mas tem que ser repetitivo mesmo. É agir agora. É procurar o recurso agora. É prevenir. O ditado de que prevenir é melhor que remediar é uma certeza. Então, principalmente nessa situação envolvendo câncer. Exato. Exatamente. Olha só, gente. Então, você que está em casa, principalmente você é filho, né? O João até chamou a atenção aí. De repente, aquela conversa ali à mesa, né? Todo mundo junto ali naquele momento gostoso em família. Então, você, filho, pode exigir do pai, aí, como uma forma de amor, esse cuidado, né? Com ele mesmo. Gente, eu acho que é uma demonstração de amor. Se não, peraí. Com certeza. Eu me preocupo, sim, com o meu filho. Se ele vai estar. Só quero estar com o meu filho. Quero ver, né? O meu filho, meus netos, né? Quero passar e estar presente em tudo isso. Então, deixa eu me cuidar. Como você falou, quanto antes, melhores os resultados em relação ao tratamento. E a gente tem observado isso, né, João? Sim. Pessoas que, inúmeras, né? Inúmeros são os casos de pessoas que testemunham aí, né? A cura, né? Depois de um diagnóstico de câncer, justamente por ter feito isso inicialmente. Hoje, a gente está vivendo um momento em que se fala com mais frequência a palavra câncer. Mas eu vivi, né, não sou tão velho assim, e vivi uma época em que não se falava essa palavra. Falava aquela doença ruim. Sim. Não usava a palavra câncer. Eu vivi casos, por exemplo, na família, onde a palavra câncer realmente chegava a ser um temor ali, né? Exato. Pela experiência que tínhamos tido. Exato, porque assim, era tudo muito agressivo. Porque as pessoas não tinham tanto conhecimento e acontecia exatamente o que a gente estava falando. Não tinha prevenção, né? Não tinha prevenção, não tinha acesso e não tinha realmente o hábito de se cuidar. Então, ter uma doença ruim, ou seja, ter um câncer, era uma sentença de morte. Sim. E a gente precisa desmistificar isso, né? Hoje é possível tratar qualquer doença, é possível tratar. Claro, tem aquelas que são mais complexas, né? Mas qualquer doença, principalmente no início, a gente consegue tratar, a gente consegue reverter, né? E, enfim, a saúde está aí, né? O nosso papel aqui é chamar atenção, é gritar para os quatro cantos do mundo. E aí vale a pena já agradecer ao meio de comunicação, a vocês que liberam o espaço aqui para a gente trazer um pouquinho de informação, né? De uma forma bem simples, a ideia é ser bem acessível aos ouvintes para que eles falam, olha, achei interessante, fiquei curioso, quero conhecer, né? Para que a gente realmente tenha sucesso, né? É frustrante a gente fazer uma campanha, fazer uma divulgação, ter toda uma estrutura e de repente a gente... As pessoas não responderem, né? As pessoas não corresponderem. Então, assim, a ideia da gente fazer essa divulgação, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, é justamente para que os homens falam, não, vou lá, né? Vou lá e vou me cuidar. Vou me cuidar. Até porque hoje se fala, né? Diferente de antigamente, que se morria muito cedo, hoje a longevidade... A expectativa de vida é maior. Muito maior. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos viver muito, gente. Eu quero passar do sem, se Deus quiser. E tem que viver bem, né? E tem que viver bem. E também para não viver bem, não faz sentido. Exatamente, é isso que eu queria dizer. Então, assim, vale a pena viver? Muito vale, mas com qualidade de vida, com saúde, com autonomia, né? Então, a chance que a gente tem de oferecer é uma honra de a gente poder fazer parte desse processo e de chamar os homens, né? De chamar os pacientes, chamar as pessoas para usarem do serviço. Porque é um serviço que é gratuito, igual você já falou. É um serviço que está disponível, é de direito deles, né? De direito do usuário, né? Eles já pagaram por isso. E muito bem. E muito bem. Então, estamos lá, esperando os homens para fazer as consultas, fazer os exames por necessários, né? E um momento de rastreio que pode ser que alguém tenha a doença identificada e não fazia ideia. Olha, você falou sobre, pode ser que alguém tenha a doença aí nesse momento, né? De rastreio. Existe um percentual em relação à quantidade de exames que é feito, né? Exames preventivos e, por exemplo, o percentual de identificação da doença dentro dos exames realizados. É grande isso ou não? Tem um percentual, sim. É porque o que acontece? Às vezes a gente consegue identificar, né? Existe um percentual considerável de pessoas que fazem, né? Que participam das campanhas, que participam desses movimentos e que se identificam. Às vezes só tem a suspeita, né? A forte suspeita do câncer e com a investigação define-se que não é um câncer ou que o tumor não é maligno, enfim. Ou que algo que poderia ser pior. Quando a gente fala do câncer, nós estamos falando de um tumor maligno, né? Porque se o tumor não for maligno, a gente não diz que é um câncer, né? E existe um percentual de pessoas que identificam a doença também durante o rastreio. Então, assim, eu não sei te falar agora o número, né? Eu não tenho esse dado pra falar com exatidão. Mas o Inca, ele já tem, né? Já publicou que mais de 65 mil casos ano de 2020 a 2022 de câncer de próstata. Então, 65 mil homens acometidos pela doença é muita coisa. Ou seja, esses 65 mil homens aí, né? Em caso de diagnóstico inicial, as chances de cura são imensas também. E a gente ficaria muito triste se percebesse que boa parte desses 65 só deixaram pra procurar em último momento ali, né? Que é o que a gente quer evitar nesse momento aí, chamando atenção pra essa prevenção, né? Esses exames preventivos aí. E todo mundo é o amor de alguém. Sim. Igual você falou, né? Do pai ir por amor ao filho. Todo mundo é o amor de alguém. Então, acho que assim, pensar no outro ajuda, dá uma força. Leva o outro, leva alguém que é da sua confiança, pra te dar força na hora da consulta, pra te acompanhar no exame. Isso é possível. O pai mesmo, né? Fazer isso e levar o filho com ele ali, de repente, pra mostrar pra ele, né? Dar um exemplo ali de como é que tem que ser, como é que tem que se cuidar aí durante toda a vida, né? Eu tenho certeza, o paizão, que o filhão vai sentir você aquele, o herói, o espelho ali mesmo, né? De eu quero ser como o meu pai. Ele sempre vai ver isso em você. Então, se você pensa em despertar no seu filho, esse cuidado, né, com ele mesmo, começa por você, né? Assim, João? É isso mesmo. Tem que dar o exemplo aí nesse momento. João, que bom, João. Eu fico muito feliz, né, em ver mais essa campanha do HCN aqui na cidade de Uruaçu, especificamente, né? Essa unidade aqui na cidade de Uruaçu. Eu sei que tem outras unidades, mas falando aqui, pra o norte do estado de Goiás, a gente fica muito feliz porque realmente muitas pessoas não têm acesso, né, a exames. Talvez você que tá em casa aí, que tem um plano de saúde, né, pra você é fácil ter esse acesso, mas a grande maioria não. Então, esse momento, principalmente aí, abre, né, portas aí pra que essas pessoas venham se cuidar e possam ter sucesso aí, claro, em tratamento, se for necessário. E o que eu queria perguntar pra você, né, eu queria perguntar assim, pra contar pra galera, porque eu já tô sabendo como é que acontece todo o tratamento ali dentro. Mas o HCN hoje, ele é uma referência em tratamento de câncer aqui na região? Com certeza, com certeza. É uma honra de a gente poder falar sobre esse tema, porque o HCN é a primeira unidade estadual que tem o serviço de oncologia instituído. Então, assim, nós temos todo o tratamento, né, desde a consulta, desde o primeiro momento que o paciente tem aqui, né, até pra fazer um pouco, né, contar um pouquinho do que a gente tem feito, do movimento que a gente tem feito. Dia 9, agora, de novembro, nós fizemos um workshop. Tiveram no hospital mais de 150 pessoas, e isso inclui secretários de saúde da região inteira, funcionários da secretaria, médicos, enfermeiros, profissionais da regulação, enfim, vários, né, vários profissionais, pra participarem de um workshop que nós organizamos pra tratar da forte suspeita de câncer. E aí foram tratados diversos temas, área da ginecologia, da urologia, enfim, vários temas foram abordados. A ideia é o quê? Chamar atenção pra esses profissionais, pra que na unidade básica de saúde, eles comecem a investigar, eles possam perceber, falar, olha, esse paciente, ele tá vindo aqui pra tratar de alguma coisa, mas parece que tem alguma coisa errada. Então, a ideia é essa. Já direciona, né? É, identificar que tem alguma coisa a mais, que tem alguma coisa errada, e já direcionar esse paciente pra regulação, pra que ele chegue até o HCN. Chegando no HCN, ele vai ter acesso aos especialistas, né, aos profissionais que vão atender essa consulta, e vão solicitar os exames que são necessários, de acordo com cada, né, com cada paciente, com cada problema, e nós temos todos os exames necessários também pra identificação do câncer, né, ou não. Olha só. Exatamente. E feito essa identificação, o paciente tem a possibilidade de fazer o tratamento. Então, até o primeiro momento, né, nós estamos fazendo o quê? Um levantamento, nós estamos fazendo um rastreio, nós estamos fazendo a parte de consulta. A gente ainda não tem a certeza que o paciente tem a doença. Feito isso, ele faz os exames, nós temos todos na unidade, e aí a ideia é que ele já saia do hospital com os exames todos realizados, ou pelo menos agendados, se for o caso de um exame que não possa ser feito naquele momento, porque precisa de algum preparo, né? E na sequência, estabelecido o diagnóstico, o paciente já é imediatamente conduzido para o tratamento. Esse tratamento, ele pode ser clínico, pode ser cirúrgico, né? Quando a gente fala de cirúrgico, né, lógico, ele vai ser internado, vai fazer um procedimento no centro cirúrgico mais invasivo. E pode ser um tratamento clínico, que aí a gente fala da quimioterapia, que a gente já tem também toda a estrutura disponibilizada, os medicamentos, todos os protocolos, equipe altamente especializada para fazer esses atendimentos dessas pessoas. E todo o segmento que o paciente precisar, né, sendo para fazer o processo de quimioterapia ou pós-cirurgia, né, todo o acompanhamento que ele precisa durante todo o tempo que é estabelecido, nós temos condição de oferecer. Ou seja, é referência, então, mesmo o atendimento que você teria, né, em outros hospitais que às vezes você já há de anos, né, ouve falar o nome, agora você tem que ir pertinho de Uruaçu. Exatamente. Como referência. Isso. Que bom, que bom, a gente fica muito feliz, esperamos muito por isso, né? Foram muitos anos aí aguardando, né, que fosse uma realidade para a gente. Eu falo porque eu conheço muitas pessoas, né, que durante anos, né, da sua vida esperaram para que Uruaçu tivesse acesso, né, a tratamentos, principalmente na área de oncologia. Pessoas que a gente sabe que são daqui, né, e que fazem, né, um acompanhamento distante. A gente sabe que o pós aí, quimioterapia, por exemplo, né, é delicado, a pessoa fica debilitada, né? E estando pertinho de casa, gente, nada melhor, né, facilita e muito aí a gente fica feliz mesmo. Para nós, é como eu falei, é um presente, é uma conquista, né, imensa. Eu não sei se de repente você pode estar respondendo aqui para o ouvinte participando com a gente, mas eu vou deixar, né, aqui se de repente às vezes até depois quiser passar essa informação, ou se já, né, tiver essa informação, não está dentro, né, do assunto aqui do diagnóstico da campanha, né, na verdade, para os homens, né, mas existe uma pergunta da ouvinte, pergunta assim, ó, Mirce, gostaria de saber se no hospital faz exames também para tireoide, né, pelo SUS. Deve ser a identificação do tipo de problema aí. Esses exames, eles estão na carteira da atenção básica também. Então, fazemos o exame, né, o hospital oferece esse exame, ele fornece esse tipo de exame também, mas para o paciente que está regulado para lá. Então, por exemplo, aí eu quero fazer um exame de tireoide, eu vou chegar lá na porta e pedir, fazer essa solicitação. Direcionam, né? Isso não é possível, porque a gente precisa de uma regulação. Tem um sistema, né, que faz regulação, mas se o paciente tem o pedido de exame e está na regulação, a gente consegue fazer sim. Nós temos todos os exames da carteira de exames de imagem, né, raio-x, tomografia, ultrassom, os exames de laboratório, todos esses exames estão disponíveis. Eu só não consigo que o paciente chegue com o pedido na mão e fale, quero fazer, mas ele passa pela Secretaria de Saúde, é regulado e a gente consegue fazer sim. Ou seja, né, primeiro momento é atendimento à saúde básica, né, ali, na atenção básica, né, e através disso ele mesmo já é encaminhado, né? Exatamente. Olha só, um abraço muito especial, então, para você que está curtindo a 93.5. Eu não entendi a pergunta da ouvinte aqui, participando também, né, falando algo a respeito aí do esposo, que anda a cavalo, pega peso, por isso gostaria de saber. Deve ter alguma coisa aí que ela quer falar a respeito dos sintomas aí. Ouvinte completa, pergunta se der tempo, a gente faz aqui para o João, eu tenho certeza que ele pode responder ou então orientar aí nesse momento. João, ó, vou repetir o telefone para contato para quem quer já fazer o agendamento e participar dessa campanha, que é o 6231215418. E tem algo mais que você queira alertar o pessoal ou deixar o esclarecimento aí, fazer uma observação? Assim, o hospital, ele é referência na região para mais de 60 municípios. Então, o Uruaçu é privilegiado por ter a estrutura instalada aqui no município, mas, né, aproveitando o alcance aqui da rádio, eu gostaria de chamar a atenção, de convidar esses homens para cuidar da sua saúde, né, para ter uma garantia, né, de ter vida saudável, de poder ir para casa e dizer não tenho nada ou descobrir alguma coisa e vou começar a tratar. Então, assim, o que a gente chama a atenção é para isso, né, para prestar atenção nos sintomas, aproveitarem o momento que a gente está oferecendo, né, toda essa estrutura para cuidar da saúde, né, para fazer essa prevenção e, se for o caso, o tratamento também. Ok, agora eu já identifiquei a pergunta da ouvinte ali. Ó, é o seguinte, a respeito do exame mesmo para prevenção e do câncer de próstata, ela disse que o esposo tem vontade de fazer, sim, o exame tem interesse em fazer, mas ele anda a cavalo e pega peso e ela disse que foi passada a informação que é preciso estar um período sem esse tipo de esforço físico para fazer o exame, não, né? Não, não. Ele pode fazer o exame, ele deve fazer o exame, né, se ele tem essa vontade, né, e, assim, preenche, né, entra em contato com o WhatsApp, preenche os requisitos e vai fazer. Vai fazer, depois ela vai te mandar outra mensagem para te contar como é que foi a experiência. E, assim, não tem essa questão de passar período sem fazer esforço, sem trabalhar. Não tem nenhuma preparação antes para o exame, né? Não, não tem. É bem simples, é muito simples. É muito mais simples do que parece. Olha só, gente, é só agendar mesmo já para fazer a triagem, ver se você já se enquadra aí de imediato para fazer o exame, né, porque eu sei que vai ter as prioridades ali de acordo com o que já foi identificado, né, nos primeiros contatos, né? É porque os questionários, eles já, o questionário já direciona algumas situações, mas todo mundo tem o seu retorno, né, para fazer a consulta, né, se vai ser agora, se vai ser em outro momento, se não se encaixa, mas é importante preencher. Olha só, daqui a pouquinho, então, gente, a gente volta, inclusive, com mais enquete aqui. Eu tenho que despedir do João. A gente tem outra entrevista aqui também para fazer no programa de hoje. João, você disse que a cor muda, né, mas... A luta não. Então, deixa eu perguntar para você aqui, ó, pegando, como se dizia, um ganchinho no outubro rosa, tá? Ouvinte já aproveitando aí, claro, a gente aproveita a sua presença aqui também para trazer esses esclarecimentos. Ó, tenho 32 anos, é uma mulher, tá bom? Tenho 32 anos e na minha família existem muitos casos de câncer. Quero saber se eu já posso fazer exame de mamografia. Pode. Pode sim. Pode fazer. É, o que que acontece? E perguntou se faz pelo SUS também nesse caso aí, da idade. Então, as campanhas, né, e o SUS, ele tem algumas regras em relação à questão de idade, né, mas as secretarias, não sei se ela é daqui, mas as secretarias, elas conseguem direcionar todo o atendimento. Então, se ela tem alguma dúvida, se ela é uma pessoa que tem vários casos na família, portanto, né, é uma das condições, né, de fator de risco, então, ela pode procurar o médico, né, expor a sua ansiedade, né, o seu receio e ela pode fazer. Não é proibido de se fazer o exame. Olha só, gente, o que é melhor durante as entrevistas e que a gente gosta disso aqui, ó, da interação da galera participando com a gente, que a gente sabe que tá recebendo o recado certinho. Tem participação do ouvinte aqui, aí você vai ter que responder pra mim, viu, João? Essa aqui, ó. Deixa eu tentar colocar aqui, porque tá baixinho, né? Se eu te falar, eu não tava ligado direitinho, tá? O rádio tá ligado aqui, mas eu tava trabalhando, não ouvi direito. Me explica aí, eu tenho que ligar no HCM pra marcar esses exames? Como é que é? Ou se não, manda o número aí pra mim, fazendo um favor. Vamos repetir, né? Vamos repetir. Eu não ouvi direito, aí... E o Elton, a gente agradece seu contato. Que bom, o Elton, tá vendo? O Elton tá dando atenção aí pra saúde dele. Tá lá trabalhando, ouviu, algo que chamou a atenção. Pera, cuidado comigo, né? Isso, exatamente. É super importante. Então, o Elton, né? O Elton. O Elton, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. A primeira coisa que você vai fazer é mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Mandar um oi nesse número que nós vamos passar aqui novamente. E aí já vai ter algumas perguntinhas lá que o próprio sistema já envia no WhatsApp. Você responde e aí já é encaminhado os seus dados pra uma central que vai fazer contato com você. Olha só, hein? 985-9774-218, sabe? Todo o nosso FM, a galera participando aqui. A gente já não vai conseguir atender todas as perguntas, tá? Mas deixa eu deixar o telefone aqui de agendamento pra os exames, pra essa campanha lá. Que é o 62-3121-5418. 62-3121-5418. Olha, gente, a mulherada ouviu falar na campanha aí no mês do Outubro Rosa. Já estamos no novembro, mas como você diz, a cor muda, né? Isso. Mas os cuidados aí, eles continuam e parece que a mulherada tá agora despertando aí no mês de novembro, né? E foi ótima a nossa campanha do Outubro Rosa, ela foi maravilhosa. Teve uma adesão muito grande, sabe? Acima da nossa expectativa. Que bom. Isso mostra, assim, que as pessoas confiaram, isso mostra que as pessoas estão preocupadas em cuidar da sua saúde. Então, essas mesmas mulheres que se cuidaram, é hora de estimular aí em casa. Os homens também agora. Os homens a fazer, né? A sua parte. Ó, a última participação de hoje aqui, ó, acredito que seja pra nossa conversa. Eu queria saber se a mulher, pra fazer um exame de mamografia, se existe outro exame que pode ser feito no lugar da mamografia. Essa aqui já é o cuidado do... Eu gostaria de saber. Já é lá do nosso Outubro Rosa, mas dá pra deixar essa dica aí? É, não. Depende da queixa, depende... O diagnóstico é porque você falou um médico, né? É, tem que passar pro médico, tem que consultar. Porque, assim, por que que ela vai fazer mamografia? Porque ela tem algum sinal, porque ela tem algum sintoma, ou é só pela idade, né? Então, tem uma série de fatores que precisam ser considerados. O ultrassom é um outro método de diagnóstico que pode ser utilizado? Pode. Mas a mamografia, ela tem, né, as suas particularidades, né? Então, o médico, ele vai ser o... A pessoa, né, o responsável por estabelecer qual é a técnica, qual é o método mais adequado pra fazer a investigação que ele tá procurando. E até mesmo o toque ali, a mulher pode começar a se conhecer, né? Ela mesmo tentar se identificar e tem algo diferente no seu corpo ou já é um sinalzinho de alerta aí, né? Sim. João, mais uma vez, quero agradecer a sua participação. Muitas perguntas chegando. Uma pena que a gente não tem tempo aí pra dar sequência, né, nesse assunto, mas, de repente, agendar com você pra gente fazer até um programa todo. E só de esclarecimento de todos os cuidados, né? É um prazer. Trazem os profissionais que podem tirar dúvidas também dos nossos ouvintes a respeito do tratamento, né, em si. A gente parabeniza mais uma vez, fica super feliz por mais essa campanha aí. Então, novembro azul, o cuidado específico aí pra os homens. Você que é mulher, você que é filhão aí, a filhona, vai fazer parte dessa campanha também. De que forma? Uma, né, trazendo, né, o paizão, trazendo o tio, trazendo o irmão, o vovô, né, fazendo essa abordagem, incentivando, né? Fazendo essa declaração de amor. Essa declaração de amor. Gostei dessa, né? Por favor, te amo. Vai se cuidar. É isso. Venha comigo, né? É isso. Venha comigo, deixa eu te levar. Sabe aquela chantagem? Sim, você me ama. Então, vamos lá. Olha, gente, você sabe, né, pai, geralmente, é muito raro ele recusar e atender o pedido, né, de um filho, viu? 1038 João, mais uma vez, que feliz. Ó, o telefone pra contato pra quem tá aguardando ali pra agendar é 162-3121-5418. João, bom demais ter você aqui, viu? Parabéns mais uma vez. Foi um prazer enorme, muito obrigado, obrigado aos ouvintes. E nós estamos lá, à espera dos homens, pra gente trabalhar com eles agora. Olha só, ó, atenção, faz igual o Tom Tom, né? O Elito, toda a galera que tá curtindo. Chama um amigo, ó, o momento é nosso, né? O espaço, o momento é pra nós aí, essa campanha, né? Aproveita, abraça aí, gente. Totalmente gratuito, totalmente organizado. Você já começa com o agendamento sem precisar sair de casa, né? Já inicia ali toda aquela programação de agendamento pro seu atendimento sem precisar sair de casa inicialmente, né, através do WhatsApp. Ou seja, é o momento certinho aí pra você se organizar e fazer parte dessa campanha. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai gostar demais aí, né? Tanto do resultado negativo, ter a tranquilidade, ó, tá tudo bem comigo, né? Quanto também se houver alguma situação... Opa, peraí, tá em tempo, descobri agora, vou tratar e vou ter sucesso, né? Tenho condição, tenho acesso, né? Tenho acesso a tudo, né? Está aqui, isso é importante. Ok, mais uma vez, muito obrigada.